A Prefeitura de Arassatuba publicou hoje o artigo que altera a lei aprovada pela Câmara que proibia a instalação da empresa de transporte de valores no perímetro urbano do município. A gente sabe que toda essa polêmica começou depois desse mega assalto que a gente está relembrando, né? Que foi na Contraprotege em outubro do ano passado. Nessa época, os bandidos fecharam avenidas e uma rodovia, impediram comunicação com a polícia, fugiram levando 10 milhões de reais e também mataram um policial. Depois disso, a empresa saiu do bairro Dona Amélia e se instalou nesse prédio que a gente está vendo no Parque Industrial no bairro Planalto. Bom, segundo o artigo publicado hoje, as empresas que estiverem instaladas em parques industriais e empresariais vão poder permanecer onde estão desde que tenham os projetos de construção aprovados pelo Poder Público.